Polícia A ocorrência resultou na morte do garoto Lucas Henrique dos Santos, que tinha apenas 11 anos de idade. O caso aconteceu em uma avenida na Vila São José, em Cordeirópolis, e foi filmado por câmeras de segurança de um comércio. A vítima fatal estava no banco traseiro de um veículo, Fiat Fundo, junto com o irmão e a mãe, que era a condutora. Ela seguia por essa avenida quando teve o carro atingido na traseira por um Peugeot, em alta velocidade. O motorista, acusado de 18 anos, que não tinha carteira de habilitação, estava nesse carro, fugiu da polícia, mas depois foi flagrado dirigindo na contramão. E a família do jovem João Henrique Câmara, sobrinho de 22 anos, pede a colaboração da população do Rio Claro e também da região, para encontrar o rapaz que está desaparecendo desde a última terça-feira anteontem. Segundo a informação da família, o último contato feito com a irmã foi na terça. Ele informou que estava cortando cabelo em um salão de cabeleireiro no bairro da Vila Nova, bairro onde o seu pai mora. No estabelecimento comercial, porém, ninguém viu o jovem e nem o atendeu. O João, ele tem um metro e oitenta de altura, é branco, vestia um short jeans e camisa do time de futebol do São Paulo e um par de tênis azul. Pelo menos, a informação até agora é que esse rapaz não retornou para a residência. Qualquer novidade ou qualquer informação, pegar no 191 Polícia Militar e também no 153 Guarda Civil Municipal. E ontem do começo da noite, recebemos uma informação que um menino de 12 anos de idade que estava desaparecendo foi encontrado pela família na região central. A informação está no jornal cidade.net, desde ontem do começo da noite. Agora, as últimas, a polícia, a informação aqui na Avenida Saudade, aqui ao lado da primeira ceia da Polícia Militar e também na Guarda Civil Municipal. Teve um flagrante, mais um, né? Flagrante de trafico de drogas na Avenida 14, Jardim Novo 2, aqui em Rio Claro, parte do sul da cidade, ontem, 5h15 da tarde. Com aquele tempinho ruim, aquele vento forte, friozinho, foi anunciado um traficante de 19 anos de idade. A Polícia Militar fazia patrulhamento e conseguiu deter-se de rapaz, que atualmente está desempregado. Com ele, os policiais militares apreenderam uma pochete, R$ 52,00 em dinheiro. Também foram apreendidos 35 invólucos de cocaína, 24 pedras de craque, 2 tijolos de maconha e mais 47 porções de maconha, a erva verde, a erva maldita. Segundo a informação da Polícia Militar, o indiciado disse aos policiais que estava no tráfico de drogas para quitar alimentos. Entendi bem direito isso, mas é o que está no boletim de ocorrência, segundo a versão do acusado. Quitar alimentos. Roubo contra transe ontem aconteceu próximo do bairro Chacralusa, 7h20 da noite de ontem. A vítima foi uma mulher de 40 anos, ela estava passeando com seu cachorro quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG Titã Verde, sem placa. E um dos indivíduos anunciou o assalto e, mediante ameaça de agressão, roubou o celular da mulher. Bom, a gente está bem próximo da região central, hoje mora na madrugada, nesta quinta-feira do bairro Chacralusa de Nova, foi um autoposto de gasolina. A vítima foi um frentista de 22 anos de idade, estava trabalhando, defendendo o seu pão do dia a dia, no caso da madrugada, quando foi abordado por um individual do porte, vestia calça jeans, blusa de frio cinza. Ele se aproximou do caixa, fez menção de estar com uma arma de fogo e roubou mais de 300 reais em dinheiro. Fugiu a pé, o ladrão solitário, pelo começo da madrugada de Rio Claro. Tem uma câmera de monitoramento ali do local que filmou a ação do assaltante.